E pra essa ideia vamos precisar de duas tampinhas dessas maiores, tá? Que é de garrafa de 5 litros. E vamos começar colando uma na outra. E pra colar eu vou usar aqui a cola quente, mas vocês podem estar usando a cola de silicone ou a cola instantânea, tá bom? E vai ficar assim, pessoal. Agora vamos precisar aqui de um pedaço de tecido para encapar essa estampinha. E pra colar eu vou usar a cola quente novamente, tá? Então é só ir passando aqui a cola quente e colando o tecido da forma que estou mostrando aqui pra vocês. É só seguir o passo a passo que vocês vão conseguir fazer, tá bom? E pra colar eu vou usar aqui. 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 E para fazer a alça da nossa cestinha, corte uma tira no EVA e encape com o mesmo tecido. E para deixar essa cestinha ainda mais linda, vamos colar aqui essas florzinhas feitas de EVA e vídeo do passo a passo aqui no canal, tá gente? O vídeo é como reaproveitar aqui. O vídeo é o segundo vídeo depois desse, tá bom? Vai lá dar uma conferida e aprender a fazer essas lindas florzinhas. Então aqui é só ir colar com a colar com a cola quente até preencher toda a cestinha. E essa é uma ótima ideia para lembrancinha de casamento, aniversário, chá de bebê. E olha que linda que ficou, cortei essas folhinhas aqui no EVA pessoal, que achei que deu um toque muito especial, então ficou linda, eu amei essa cestinha, tá? Então já tá merecendo o seu like, né? E pra essa segunda ideia vamos precisar aqui de dois pedaços de papel manteiga. E vamos precisar de sete tampinhas, vocês podem estar usando colorida, tá pessoal? Mas aqui eu só tinha assim, branca e verdinha assim, tá? Mas vocês podem estar usando colorida. Então vamos pegar aqui esse papel manteiga, vamos abrir e vamos posicionar aqui essas tampinhas aqui em cima, formando uma flor. Vou colocar aqui essa verde no meio, né? Pra destacar. E vou colocar as outras ao redor. Então é só arrumar aqui direitinho. E depois de colocar aqui as tampinhas, vamos vir com outro pedaço de papel manteiga e vamos colocar por cima. Vai ajeitando, pessoal, porque às vezes fica separadinho assim, tá? Então tem que ajeitar e deixar tudo bem certinho. Então agora vamos colocar aqui o papel manteiga por cima. E ela vai ficar dessa forma, tá bom, pessoal? E vamos vir aqui com o ferro quente na temperatura máxima, tá bom? E vamos colocar aqui em cima dessas tampinhas até deixar ela derreter, tá? Você vai vendo aí até quando ela estiver toda derretida, você retira o ferro. Bom, pessoal, aqui a tampinha já derreteu, só que tá muito quente. Então vamos esperar aqui esfriar, tá? Pra poder retirar esse papel manteiga, tá bom, pessoal? Não vou retirar quente porque senão não vai dar certo. Então, pessoal, já esfriou aqui e agora vou retirar aqui esse papel manteiga, tá? Vai retirando com cuidado porque às vezes pode ficar grudado. E ficou assim, pessoal. Perceba que grudou aqui um pouquinho, mas não tem problema, é só puxar que sai, tá? Então já está pronto aqui o nosso descanso de copo, tá? É uma ideia muito fácil, rapidinho de fazer e é uma ótima ideia de estar ajudando a preservar o meio ambiente, né, pessoal? De não estar jogando essas tampinhas. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E comenta aí no vídeo qual das ideias mais vocês gostou, tá bom, pessoal? Eu fico muito feliz quando um de vocês comentam pra eu poder responder vocês, tá? E aproveita aí e se inscreva no canal, ativa o sininho e já deixa aquele joinha, tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto